Fala galera do YouTube, beleza? Aqui quem fala é o Trevor. Galera, sério, eu duvido você deixar o like e se inscrever no canal antes de eu me transformar em Super Saiyajin. Fechou? Então curta o vídeo. O que? Este é o novo integrante da Patrulha do Tempo. Eu chamo ele de Choponho. Choponho? Não é Choponho. E qual que é o nome dele então? Choponho. Não é Choponho, é Saiyaj. É Saiyaj? É. Choponho. Não é Choponho, Bocas. Eu já registrei como Choponho, agora todos têm a te chamar de Choponho. Ah, tudo isso. Não, é um pigatinho, você vem cá. Então você é muito forte? Eu sou. Você vira Super Saiyajin? Viu. Deixa eu ver. Espera. Espera rapidão. Você vira Super Saiyajin? Espera. Você vira Super Saiyajin? Eu vi, ó. Olha aí a Super Saiyajin também, Bocas. Ah, eu também quero virar um Super Saiyajin. Bocas, você é do mesmo clã do Kiwi, você não pode? É, Bocas. Eu queria ser do mesmo clã da Pera. O que? Da Pera. Que Pera? Ah, que Pera. Bocas. Ai, meu Deus do céu. É o Bocas, né? É o Bocas mesmo. Tá, Bocas, qual missão você colocou a gente hoje? Com certeza é muito fácil, por causa que ele é iniciante, né? É. Ô, Isis, eu só vou ter que derrotar o Goku e o Ivo que dominou o mundo. Hã? Bocas, isso é uma missão nível hard pra ele. Não, eu achei que começar com o pé direito fala difícil, ia ser bom pra ele. Não, é bom. É um nível hard. Você teve treinamento de alguma coisa? Não. Não. Então, experiência já no currículo. Pera, deixa eu colocar aqui, com licença. O computador. Olá. Temos algum item aqui pra gente usar? Hum, deixa eu ver. Não. Já sei, tem algum no meu estoque, eu tenho certeza. Verificar o estoque, vê se tem algum jarro, alguma coisa. Hum, só tem um pequeno jarro velho. Ah, isso. Transfere pra mochila do meu amigo Xará. Transferido. Pronto, ok. E agora, pra mim, transfere um selo de Mafuba. Transferido. Obrigado, pronto. Já tô com um selo de Mafuba aqui, ó. Beleza. Eu tenho mais ideia. Pra mim, transfere um biscoito. Transfere um biscoito, Pobocas. Transferido. Você gostou do biscoito? Ah, gostei. Só por causa disso, você vai vir com a gente. Você não vai ficar em contenção jogando seus joguinhos. Ah, não. Xará, você quer aprender a jogar um joguinho, mano? Não. Vocês não vão achar coisa nenhuma. Aí, ó. Of. Ele, em vez de ficar ajudando a Patrulha do Tempo, sabe o que ele fica fazendo? O que? Jogando o joguinho da cobra na topeira. Não, pera. Topeira na cobra. Não, pera. Buraco na cobra. Não, é... Não. Como é que era o nome? Acerte a topeira no buraco. Ah, tá. Acerte a cobra na topeira. Vem. Tá, agora. Tá, agora. Ah, nem aconteceu nada demais aqui, ó. Vamos ver o que aconteceu. Tá tudo normal por enquanto. Meu Deus! Serazinho! Vegeta! 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 O que dele é muito mais de oito mil. Eu não consegui derrotar aquele cacaroto maldito! Vegeta, o que aconteceu? Quem vocês são, seus férmios solentes? Pensei que era Goten Trunks. Eu não consigo. Mas se vocês são Saiyajins, vocês conseguem derrotar? Ou não? Ele foi derrotado. Que vale foi esse? A Bulma! A Bulma! Bulma! A Bulma. Ela foi derrotada também. Ah, não! E nem o Vegeta ficou tão irritado pra não derrotar ela. Vegeta! Os dois estão derrotados. Os dois! Ai, meu Deus! Que isso? Chirinho! O Goku e o Joe é tão forte assim, desse jeito? Eu não sei, eu nunca vi ele. Eu preciso virar Super Saiyajin 2, então. Super Saiyajin 2! E... E 3, já. Só pra aproveitar. Vai, vem a Super Saiyajin 3. E... Super Saiyajin 3! Aê! Cadê esse Goku? Que isso? Ai, ai, ai! Ai, eu muito fui assustador! Você é assustador, Goku, hein? Ah, 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 ah! Então, viajantes do tempo vieram até mim. Viemos, porque você tá fazendo maldade. Você derrotou o Goku, quer dizer, o Vegeta? É, quebrei a linha do tempo. Ah, derrotei! Você viu ele ali? A Bulma também? É a sua primeira amiga. Sim! Derrotei até a Titi e o Gotei. Todo. Kamihamehamehamehamehaema. Ah! Não é possível. Sério? Você segurou o meu Kamihameha, apenas com o seu Ki? Iiiii... A. Apenas com o Ki dele, xarazinho! Minha vez! Não, 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 não! Vamos usar aquela técnica aqui, ó. Aprendi, a gente treinou junto. Vamos lá? Vamos! É chipinho sim Não é chipinho não Não funcionou Não funcionou, meu Deus A técnica é chipinho sim, é chipinho não, não funcionou Não é chipinho O que você vai fazer? Vou entrar na minha forma, já entrei Ai O golpe dele Tirou quase toda a minha vida Será que você aguenta isso? Não, não, não Cuidado Chirinho, você tá bem? Chirinho, você tá bem? Vou te dar energia, não se preocupa Com mais experiência Não, Chirinho Chirinho Ai, oi Eu vou te transferir poder E você vai usar o Super Saiyajin Divino Tá bom Vem aqui Vem comigo Sinta o poder Pera Assim É isso Muito bem Temos um problema O que, Bocas? O que, Bocas? A nave foi destruída Não 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 Não, não Não, Bocas De novo, não Você não ia vir junto? Ah, mas eu passei de fase Esqueceu, né? Aham Você esqueceu de vir junto com a gente, né? Eu não acredito, Bocas Mas você que ajuda agora Não Ajuda, sabe o que dizer? O que? O que? Vê se você acha alguma cápsula de nave Por favor Não, tá bom Enquanto isso a gente tem que fazer o trabalho mais duro Hein? A gente precisa proteger o Vegeta e a Bulma, pelo menos Calma Você não vai encostar mais nenhum dedo neles, entendeu? Se você encostar um dedo neles Olha Vou encostar no seu amigo ali, ó Ah, mas ele se não consegue É o Bocas e ele é muito forte Bocas, defende Gente, ele é mais forte do que eu imaginava O que? Ele é mais forte que isso Como assim? Cuidado Não, foi Vai O que? Ele bloqueou meu poder E ainda usou seu Ki pra usar outro poder no Bocas Vem, joga um poder Aê Ah, eu vou jogar Tchau O que? Você segurou minha mini-niguinca-dama? Com o seu poder? Só com o poderzinho Não é possível Agora eu vou destruir esse mundo Chega, cansei Não Cheirinho Adeus planetas Ai Nossa Buba Verdita Foi vocês que destruíram ainda Por causa do seu poder Cheirinho Oi Usa sua cápsula daquele jarro Por favor, aqui Aqui onde eu tô Tá bom Aqui onde eu tô Vem Aqui onde eu tô Espera Aqui onde eu tô Ai Eu vou já ir Como não Usa sua cápsula do jarro Aqui, vem Aqui Tá, tudo bem Pode ser aí mesmo Tudo bem Tu tem a tampa? Cadê a tampa? Eu tenho a tampa Me dá a tampa Eu vou destruir isso Vem aqui Me dá Você não vai destruir coisa nenhuma Toma, toma Não, 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 não Eu não deixo Joga Não 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 Errou Errou Isso, muito bem Agora, sabe o que eu vou fazer? O que? Uma coisa que você esqueceu, Goku O que eu esqueci? Mafuba O que? Mafuba Parece que isso vai acontecer Não 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 Isso Isso Cheira Cheira Levanta a tampa Levanta a tampa Isso Fecha 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 logo Fecha logo Ih Selamo pra sempre Esse Goku Evil Que jarro maneiro Posso abrir? Não Mocas A gente vai levar pra patrulha do tempo E a gente vai esconder no maior cofre de todos Ah, pera Todos esses jarros contêm algum inimigo super poderoso? Pera O que que você fez com os jarros que eu prende vários inimigos super poderosos? Ah, eu achei que era pra uma bebida muito legal Você não abriu? Você abriu? Abri Não 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 Bocas 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 Bocas